Entre os dias 21 e 27 de outubro, acontece a Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, a CIAC, que proporciona uma troca de experiências entre professores, técnicos e estudantes do ensino médio e superior. Eu estou aqui com a professora Débora Anjos, que é coordenadora da CIAC no Centro de Ciências da Saúde. Professora, pode dizer para a gente quais são as pesquisas que o seu centro deve apresentar? Então, o CCS é enorme, são 26 unidades e nós temos variadas áreas de pesquisa, desde taxonomia, descrição de espécies novas, assim como biologia molecular, medicina regenerativa, passa pela clínica. Então, não tem como priorizar qual é a área da pesquisa predominante, porque nós temos uma variedade enorme. E para você, qual a importância da CIAC na projeção da produção científica da universidade? O mais importante é que os nossos discentes percebam essa produção científica. A comunicação científica acontece através de revistas científicas, publicações em papers especializados, mas o conhecimento disso por muitos alunos não acontece. Então, a apresentação de um trabalho desenvolvido por alunos aqui no CCS, e que possa ser compartilhada de forma mais realista, mais próxima dos nossos discentes, isso tem um grande valor, porque o aluno que assiste ou outros visitantes podem perceber a possibilidade da vida acadêmica no seu dia a dia. Professora, muito obrigado. Lembrando que a CIAC acontece em todos os campos da UFRJ e é aberta ao público. No site www.ciac.ufrj.br, você pode encontrar a programação completa e informações sobre como participar. Eu sou Pedro Dobal, do Centro de Ciências da Saúde, para o TJ UFRJ. UFRJ